Hora de Lovit aqui no programa e quando a gente fala em Lovit a gente só fala em coisas lindas lindas e maravilhosas e hoje a gente resolveu falar na cor que vai entrar a segunda pantone no ano que é esse azul maravilhoso e o azul ele é muito procurado ainda mais em combinação de azul e branco e o que temos aqui vamos mostrar isso aqui eu sou apaixonada tá lindo agora pra praia casa da praia isso aqui é um plato de guardanapo e claro com a louça azul ó o azul e branco pra servir um petisco não olha que lindo olha essa bandeja aqui desde a bandeja a louça ao copo tudo é maravilhoso não é não seguindo por aqui as almofadas também chegaram umas novas maravilhosas lindas e azul que é isso aqui maravilhosa olha que coisa mais linda e olhem o suplá pra combinar montar uma mesa linda isso é uma demonstração de carinho pra quem a gente vai receber né com certeza o que mais que temos aqui tem essas taças maravilhosas também pra montar uma mesa bonita copos bico de jaca isso aqui eu acho muito legal isso aqui é pra levar a aguinha não é sim pra levar pra academia pra quem faz esporte ecológica esses porta velas aqui também são lindos esses são da indonésia que lindos e essa linha aqui ó olha que bárbara essa linha aqui também é linda essa bandeja maravilhosa essa bandeja é incrível não é olhem aqui ó gente os puffs esse aqui tá incrível e vocês sabem o que que é esta corzinha aqui pois era o que a gente ia falar agora que é da promoção da lovit e vocês separaram os descontos por cores por cores bolinhas vermelhas 50% de desconto azuis 30% de desconto e amarela 20% de desconto e quando a lovit faz promoção a gente tem que se atirar porque todas as coisas são maravilhosas essa loja que ela tem uma energia muito boa a gente sempre que vem aqui está um pouquinho triste não tem outro é verdade o astral é maravilhoso e lá no fundo gente da lovit tem um café incrível um espaço pra eventos que dá pra fazer desde o aniversário de um ano até em casamento tudo tudo é só ligar já está aberta a agenda do ano aqui pra lovit o espaço é super disputado não é com certeza e tem o brunch no sábado e a novidade aqui do verão é que o brunch ele é alacate agora é o brunch de verão alacate e que horas das 10? das 10 às 14 horas é isso aí vem aqui pra lovit você também porque a loja é incrível em Porto Alegre acho que não existe loja igual a essa eu amo de paixão a lovit fica na Marilan quase esquina com a 24 de outubro